Para mim, como artista, encontrar uma forma de falar sobre política, música, alegria, diversão, fuleiragem, de uma forma sutil, alegre, que também é potente, é algo que me deixa muito feliz. Eu falei faraó, ei, faraó, no holo do Belloni, ei, faraó. O show também é um lugar de política, dançar é um ato político, rebolar é um ato político. A gente quase que consegue apalpar, sentia-se o empoderamento no ar, sabe? Porque as pessoas ficam tão extasiadas com tudo que está acontecendo que elas também liberam esse empoderamento. Elas saem de lá pensando, caramba, eu posso ser tanto o agente transformador do coletivo quanto de mim mesmo. Passou a mão que eu disse, segura esse teu fogo, assédio pode matar. Cê não tá entendendo nada, pera que eu vou te explicar. Se eu tiver abusando as manas, vou te denunciar. Sou Mais Eu é um show que traz potência, força, energia. É a potência do poder interior em forma de música, de show, de euforia, de gritaria, de alegria. É a celebração do poder interior. No fundo é uma celebração pelo amor. Que adianta ser sarado, que adianta ter carrão, perfume importado, fere meu coração. Sempre fui independente, junta seu dinheiro e some da minha frente. Eu sou mais eu, eu sou mais eu, eu sou mais eu. Eu sou mais eu, eu sou mais eu, eu sou mais eu.